Para qualificar a atividade da suinocultura na região norte do estado especialmente em práticas que envolvem o manejo adequado de dejetos, solo e água a Emater estabeleceu um contrato de cooperação técnica com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia Santa Catarina O projeto é desenvolvido em três municípios da região que tem unidades de referência Rondinha, Pinhal e Palmitinho A intenção por trás dessa parceria é contribuir com a evolução da atividade da suinocultura principalmente nas áreas de manejo e uso adequado dos dejetos produzidos transformando a atividade em oportunidade na integração com outras atividades A Emater ao longo dos últimos 30 anos, mais precisamente acredito que desde o começo da Embrapa Suínos e Aves, que fica localizada em Concórdia, nós temos feito vários trabalhos nós já trabalhamos na área de nutrição de suínos, já trabalhamos na área ambiental, já trabalhamos também na área de biogás e na área de construções de pocilgas, a Embrapa fez um grande trabalho sobre dimensionamento de altura, tamanhos de pocilgas e agora nós estamos trabalhando em três linhas basicamente, uma linha que é a questão ambiental, que é manejo de dejetos aplicação de dejetos no solo e dimensionamento da quantidade a ser aplicado no solo A outra área é a área de custos de produção, que inclusive nós temos aqui um treinamento sobre custos de produção de suínos utilizando um software, um aplicativo da Embrapa Suínos e Aves, que eles desenvolveram ao longo dos anos ela tem trabalhado também na área de custos e a outra área que nós estamos trabalhando é a área de produção nós estamos trabalhando a produção de suínos também, que envolve então três regiões a região de Santa Rosa, a região aqui de Frederico Vestifalem e a região de Lagiado cada uma com as suas especificidades e com seus projetos de suinocultura a Emater ela trabalha em aproximadamente 100 municípios na área de suinocultura e por exemplo, manejo de dejetos são mais de 1.200 produtores que nós devemos atingir no ano de 2018 Pela importância e expressividade que a atividade da suinocultura tem na região norte do estado sendo 33 municípios que produzem suínos em escala comercial e uma atividade que envolve cerca de 800 famílias A proposta para a realização desse projeto, em parceria entre Emater e Embrapa surgiu pela necessidade de avançar nas práticas para contribuir com esse sistema de produção e que envolve o manejo de água, solo e dos dejetos de suínos Então a nossa preocupação é de instrumentalizar cada vez mais os nossos colegas para repassar informação e conhecimento aos produtores principalmente na área de manejo de água, manejo de solos e manejo dos dejetos que são aquelas no sistema integrado, digamos assim aquelas atividades que nós podemos colaborar com os produtores Então as atividades básicas que são trabalhadas no primeiro momento é o manejo da água e aí o manejo da água no sentido de que o produtor tenha uma água de qualidade para fornecer para o rebanho depois que ele possa também, de uma forma sustentável coletar a água da chuva através do telhado e aqui nós temos um exemplo de uma cisterna onde o produtor mesmo com água à vontade, de qualidade ele mesmo assim coleta a água da chuva mas também com a implantação ou instalação de hidrômetros na pocilga ele regular a quantidade de água que muitas vezes é desperdiçada e acaba indo para as esterqueiras aumentando o volume dos dejetos na área de solos, começa com monitoramento através da análise do solo para conhecer o solo e daí conhecendo os dejetos que tem aqui na propriedade poder fazer uma recomendação mais afinada e manejo dos dejetos no sentido de ter ele como uma oportunidade não como um resíduo que preocupa a toda a sociedade e principalmente quem está ligado ao meio ambiente então os dejetos eles devem ser aplicados de acordo com a recomendação técnica de acordo com a legislação mas sabendo o que o dejeto tem de nutrientes e colocar na pastagem, na cultura do milho enfim, várias atividades para ter melhores resultados então o dejeto ele tem que ser produzido ele tem que ser bem armazenado e bem utilizado para termos resultados econômicos mas também procurando não agredir o meio ambiente como parte desse trabalho extensionistas rurais da EMATER vem participando de capacitações envolvendo práticas referentes aos temas propostos pelo projeto como gestão da água na propriedade manejo dos dejetos e a valoração da economia dos dejetos animais diferentes módulos de capacitação foram realizados para contemplar essas temáticas a última capacitação do grupo foi sobre a área de gestão econômica da suínocultura ministrada pela Embrapa O pesquisador Marcelo Miele explicou a importância do controle de custos e do planejamento para a organização da atividade da suínocultura e da propriedade rural como um todo Nós vemos hoje em dia que tão importante quanto cuidar da produtividade dos índices zootécnicos das questões de arraçoamento das questões ambientais também é fundamental ter uma dedicação e uma visão mais acurada das questões ligadas à gestão dentro da gestão podemos citar questões ligadas à gestão da mão de obra controle de documentação e tem também a questão da cultura de custos no estabelecimento agropecuário em relação a custos é fundamental esse acompanhamento de custos porque geralmente sobretudo nos estabelecimentos de menor porte as contas da família estão misturadas com as contas da atividade agropecuária É claro que é impossível separar tudo sobretudo quando eu tenho a questão da mão de obra familiar e que não recebe um salário mas sim retira as sobras da atividade mas é fundamental eu começar a organizar isso e nós entendemos que nos estabelecimentos integrados de frango e de suínos é possível a partir de uma metodologia simplificada estimar custo de produção renda agrícola retorno sobre investimento e geração de caixa da atividade A Embrapa desenvolveu duas ferramentas para auxiliar nesse trabalho o aplicativo Custo Fácil e a planilha para calcular os custos de produção de suínos e aves na propriedade rural A partir desses instrumentos a intenção é gerar um banco de dados completo que contém informações como custo de produção custo de investimento e sobre a qualidade dos dejetos Os técnicos da EMATER receberam orientação e foram capacitados para utilizar as ferramentas a campo junto às famílias envolvidas com a atividade Mesmo nesse projeto ele tendo esse foco da destinação de dejetos enfim, mais nessa questão também envolvendo o ambiental não poderia faltar essa organização econômica realmente é importante que faz toda a diferença na propriedade Com certeza são os três pilares da sustentabilidade a questão ambiental a questão social e a questão econômica tem que dar lucro e para saber se está dando lucro ou não eu tenho que ter um termômetro eu tenho que fazer a medição disso geralmente nós vemos que a medição de custos ela pode se tornar algo muito complexo e não é para tanto a gente tem que desmistificar a questão dos custos e a partir dessa experiência de acompanhamento de custos a campo nas integrações foi possível desenvolver um aplicativo que hoje o nome dele é custo fácil que reflete exatamente isso é a partir de uma ótica simplificada reduzir a complexidade das planilhas que estão aí disponíveis para se chegar a uma estimativa de custos então hoje com o aplicativo que nós estamos na versão 2.0 agora é possível com 22 informações o produtor ou a produtora calcularem esses indicadores econômicos na região onde está sendo desenvolvido o projeto foram implantadas três unidades de referência técnica em propriedades rurais propriedades dos municípios de Pinhal, Palmitinho e Rondinha foram selecionadas para esse projeto no município de Rondinha a propriedade da família Frigueto localizada na linha Lagiado Seco Santa Lúcia é uma das unidades de referência desse projeto colocando em prática as orientações e o planejamento proposto alguns indicadores já puderam ser observados nas propriedades referência do projeto então a partir das análises realizadas que indicadores já foram observados até o momento aqui na propriedade? no início quando não tinha homogenizador se tinha uma leitura inicial em torno de densidade falando de densidade em 1.013 e no final da esterqueira via para 1.030 então tinha uma desuniformidade muito grande os primeiros carretos de esterco que eram espalhados eram quase por água e no final uma concentração muito grande de nutrientes com o homogenizador essa densidade agora está em torno de 1.020 1.023 em toda a esterqueira então o produtor leva a mesma quantidade de nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes para toda a área de pastagem tendo assim uma resposta bem melhor inclusive na parte de produção de pasto e na parte ambiental também porque ele não concentra uma quantidade muito grande de nutrientes em uma única área de pastagem para a família envolvida com a atividade a participação no projeto já trouxe resultados positivos para a propriedade desenvolver as atividades produtivas de forma adequada e sustentável garantindo a geração de renda e a qualidade de vida esse é o objetivo da família a redução da quantidade do volume de cerco qualidade então áreas que iriam possíveis 5 ou 10 cargas agora a gente pode reduzir viagens então a gente está ganhando em cima do custo a hora máquina e o que conta muito é a qualidade do esterco com essa redução de volume e o que é aplicado na pastagem enfim, o que vocês observam as diferenças o que vocês já faziam antes o que é observado agora que diferenças vocês conseguem ver agora do esterco que é fornecido na pastagem a diferença é grande porque é um esterco assim agora ele é mais homogêneo então a produtividade dele a resposta dele para a planta é bem superior por estar levando todos os nutrientes em uma única vez ou seja, antes a gente aplicava líquido depois a matéria seca agora não agora com a homogeneização de tudo vai ser fornecido para a planta tudo completo conforme precisa conforme a recomendação técnica e a pastagem está respondendo vocês conseguem ver esses resultados também na pastagem? sim, a pastagem responde tanto é que dá para ver a olho nu aonde que é aplicado o esterco com a homogeneização e aonde não é as atividades de qualificação para técnicos e produtores continuam sendo realizadas em janeiro de 2019 os resultados já obtidos pelas famílias serão socializados em três dias de campo realizados nas unidades de referência técnica do projeto na oportunidade participarão as famílias de toda a região que trabalham com a atividade da suínocultura técnicos e representantes de empresas ligadas ao setor a finalidade deste projeto é através da conjugação de esforços de forma articulada com o setor produtivo e inserida em uma rede de parceiros buscar atender as demandas e questionamentos que vem sendo colocados pelo público interno e externo dessa forma o projeto visa subsidiar a gestão e as estratégias privadas de produtores e demais atores envolvidos na cadeia produtiva da suínocultura e também a gente precisa do nosso serviço e aí na verdade olha